Neymar vai morar numa casa de três andares, jardim com obras de arte e ampla garagem no subsolo. E ela já está ocupada. À tarde, o atacante recebeu de um de seus patrocinadores dois carros que vai usar na cidade. Com um deles, aproveitou para aprender o caminho de casa para o centro de treinamento do clube. Foi tranquilo, foi bem... Caminho é bem simples, bem fácil, dá pra ir tranquilo. A ansiedade para o início dos treinos amanhã também está controlada. Está bem tranquilo, acho que é bem tranquilo quanto a tudo. É só esperar voltar os treinos, voltar o trabalho. Da varanda do quarto dele é possível ver o Camp Nou, o estádio onde ele estreia na sexta-feira no Amistoso contra o Santos. Você chega preparado para o desafio, né? Chego, chego feliz, que é o mais importante preparado também.